A gente tem ainda só mais alguma informação aqui para você no nosso All News, falando sobre a história do submarino. Equipes de resgate detectaram ruídos durante uma busca por um submersível desaparecido. As equipes de resgate que procuram o submersível desaparecido perto dos destroços do Titanic detectaram ruídos subaquáticos na área de busca. Isso foi um anúncio feito pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, quando especialistas calculam que os cinco ocupantes do aparelho têm oxigênio suficiente para menos de 24 horas. E por isso a preocupação em relação a encontrar esse submersível, que é justamente o fim do oxigênio para as pessoas que estão lá. A comunicação com o submersível Titã foi perdida no domingo, duas horas depois de iniciar a descida em direção aos vestígios do transatlântico que eles estavam procurando. O avião detectou ruídos subaquáticos na área de busca. Como resultado, as operações foram realocadas em uma tentativa de explorar a origem dos ruídos. Isso foi o que anunciou o primeiro distrito da Guarda Costeira dos Estados Unidos. São as últimas notícias relacionadas a essas buscas. As buscas, inclusive com o HOV, que eles falam, não apresentaram resultados até o momento, mas continuam acontecendo. Isso foi o que acrescentou às autoridades marinhas. E com base em um documento interino do governo americano, o canal CNN informou que os sinais acústicos adicionais foram ouvidos que ajudarão a direcionar os recursos da superfície enquanto persiste a esperança em encontrar sobreviventes. Mas, correndo contra o tempo, como dissemos, são 24 horas de oxigênio e essas pessoas seguem lá dentro do submersível.